Olha, ontem a gente mostrou com exclusividade a denúncia de moradores de Ibaiti, no Norte Pioneiro, sobre o abandono de caixões e até ossos nos fundos do cemitério municipal. Caso que teve, que deve ser investigado pela Polícia Civil a partir de agora. A Cauana Cardoso tem as informações pra gente. Cauana, esse caso que chamou muita atenção da população, que vou te contar um negócio. Imagina, o pessoal tá andando no fundo do cemitério, que já não é um lugar muito bom pra andar, mas tá lá andando no fundo do cemitério, lá mata, encontra um caixão, chega perto do caixão, alçada inteiro lá, com o pessoal colocando fogo. Não, era só isso que faltava mesmo, hein? Pois é, Cid, uma história muito estranha, até mesmo bizarra, que a gente recebeu, como você disse, com exclusividade. Nós já estamos noticiando, mostramos ontem ao vivo toda essa situação no Taroba Urgente. Claro que hoje vamos repercutir todo esse caso. Mas lembrando o que aconteceu, no sábado, então, uma pessoa, que inclusive é telespectador aqui da TV Taroba, que mandou essa denúncia pro WhatsApp do próprio Cid Ribeiro, ele foi até o cemitério municipal de Ibaiti, que fica no Norte Pioneiro, que é o único cemitério municipal da cidade, e observou, então, que aos fundos do cemitério tinha essa ossada, que parecia, então, uma ossada humana, e também um caixão de madeira, e que eles teriam sido queimados, que tava ali com restos pretos, que parecia, então, que teria sido queimado. O que ele fez? Tirou foto, gravou vídeos e mandou para o Cid Ribeiro, que, claro, já passou pra nossa equipe de reportagem, e a gente começou a fazer a apuração de toda essa investigação. E o que a gente conseguiu apurar até o momento? Que quem presta o serviço para o cemitério é uma empresa terceirizada. Claro que nós já entramos em contato com a Prefeitura, com a Secretaria de Obras, mas até o momento não tivemos o retorno. Nós tentamos entrar em contato com eles ontem, mas ainda estavam de recesso do Ano Novo, e hoje, então, ainda não tivemos resposta em relação a esse assunto. Mas nós também conseguimos conversar com um oficial da Polícia Civil, que afirmou, então, que vai começar a investigar esse caso, e que, inclusive, já teve contato com o Coveiro, que é responsável por esse cemitério, e que o Coveiro afirmou que, realmente, o cemitério estaria sofrendo essa superlotação, que teria alguns problemas de trâmites, não soube explicar exatamente o que está acontecendo, a Polícia Civil ainda vai investigar, e que, inclusive, o Coveiro estaria sido acusado injustamente de ser o responsável por jogar essa ossada, por jogar esse caixão, e colocar fogo nessas coisas, nesses materiais, digamos assim. Mas ele disse que essa é uma acusação injusta, e já está em contato com a Polícia Civil, mas ele ainda não fez o boletim de ocorrência. A gente aguarda, então, os desdobramentos dessa investigação. Nós, inclusive, mandamos os vídeos que nós temos, as fotos, para a Polícia Civil, então, iniciar essa investigação. Mas, então, Cid, a gente, claro, agradece o nosso telespectador lá de Baitino, Norte Pioneiro, por ter mandado esses vídeos, mandado essa denúncia, e, claro, que nós vamos continuar apurando para saber o que realmente aconteceu, quem estaria jogando essa ossada, se isso já aconteceu mais de uma vez, e, claro, que qualquer desdobramento que a gente tiver por parte da investigação da Polícia Civil, vamos dar, claro, em primeira mão, exclusivo, aqui na TV Tarouba. Volto com você.